Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos juntos para mais uma meditação da Palavra. Eu quero meditar com você hoje. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Naquele tempo tomou Jesus a Palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Eu pergunto para você Você está cansado? E responde agora com sinceridade de coração. Eu creio que muitos vão dizer Sim, Frei, eu estou cansado. Eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou no meu limite. Tem pessoas aí que estão no seu limite. Já é nove de dezembro, a gente está no final do ano. E geralmente a gente chega no final do ano cansado. Cansado das lutas do ano. E convenhamos, né minha gente, esse ano foi um ano muito difícil para todos. Foi um ano difícil para todos. Um ano onde o mundo todo foi pego por uma pandemia de surpresa. Já tínhamos os nossos problemas comuns da vida, do dia a dia. E a pandemia trouxe outros problemas. Aumentou os que já tínhamos. Foi um ano difícil. E talvez você está aqui hoje, nove de dezembro, chegando no final do ano, com este sentimento. Sim, Senhor, eu estou cansado. E quando eu digo cansado, não é só um cansaço físico, mas é um cansaço da alma, é um cansaço espiritual. Jesus está pedindo para que você vá até Ele. Olha que interessante. Vinde a mim você que está cansado. Se você se encontra nessa situação, se você está cansado, cansado de alma, cansado de espírito. Jesus está dizendo a você, vem até mim. Vem até mim. E por que Ele está querendo que você venha até Ele? Jesus está te prometendo descanso. Gente, a palavra é esta. Eu vos darei descanso. Eu só quero que você entenda que Jesus não está dizendo que vai te prometer uma praia gostosa. Rede e água de coco. Não é isso que Deus está prometendo para você. Deus não está prometendo para você casa na praia. Deus está prometendo muito mais do que isso. Deus está prometendo para você descanso verdadeiro. Então, filho, eu não estou brincando. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando de uma promessa bíblica. Deus quer dar descanso para você. Deus quer dar descanso para a sua alma. Porque Deus está vendo que você está carregando pesados fardos. Só que o segredo é você ir para Jesus. O segredo é você ir para Jesus. E Jesus quer pegar esses seus fardos. Porque Jesus sabe o que tem cansado você. O problema não é a pandemia. O problema não é esse. O problema somos nós. É a gente que não sabe lidar com os problemas. Somos nós que não sabemos lidar com as dificuldades. Somos nós que não somos mansos. Somos nós que não somos humildes. Gente, a gente sofre, a gente se cansa em consequência dos nossos pecados. O cansaço que a gente sente de alma é consequência da nossa desorientação. Porque quando a gente se cansa fazendo a vontade de Deus, na verdade a gente não se cansa. Fazer a vontade de Deus, a gente pode trabalhar, a gente pode ralar. A gente pode, quando a gente está no propósito de Deus, não há cansaço. Não há desgaste espiritual e emocional. Quando nós estamos na vontade de Deus, não há desgaste emocional. É pesado, sim, existe um fardo, existe, mas é suave, é leve. Porque nós estamos na vontade de Deus. Agora, quando nós estamos cansados na alma, angustiados, tristes, estressados. É porque nós estamos pagando as consequências dos nossos pecados, dos nossos fardos. Por isso que Jesus está dizendo, venha para mim. Venha aprender comigo. Venha aprender comigo o que é ser manso. Venha aprender comigo o que é ser humilde. Venha aprender comigo. Eu vou dar descanso para você. Portanto, nós estamos no final do ano. E a pergunta que eu faço é se você já foi para Jesus com todo o teu coração e com toda a tua alma. A palavra de Deus é vinde a mim. Você já foi para Jesus? Aí você pode me dizer, sim, Freio, eu sou dele. Mas eu estou perguntando se você já foi com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, eu quero dizer para você que quem está com Cristo vai experimentar descanso. Vai trabalhar muito. Vai sofrer muito. Mas a sua alma sempre descansa em Deus. Gente, isso é fantástico. Meu corpo está cansado. Meu corpo vai sofrer. Ao meu redor eu vou ter tribulações e sofrimentos. Mas a minha alma descansa em Deus. Isto é maravilhoso. É isto que eu estou propondo para você. Que você possa ir para Jesus e descansar nele. Aprender com ele como se vive a vida. Deixar que Deus te ensine como se vive a vida. Deixar ele carregar os teus fardos. Deixar que ele te descanse. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.